E aí do Elixir, tudo beleza com vocês? Eu sou o Terry Uten e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal Zonde Delos. Pois bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês, finalmente, alguma coisa relacionada ao Del Lynx. Já fazia muito tempo que eu não trazia aqui para vocês alguma coisa sobre esse jogo. E dessa vez a gente vai fazer uma opening aqui da mini box Rampage of the Forest, que é a box que vem o Silver, que é o deck que está mais em alta atualmente aqui no Del Lynx. Eu ainda não tenho o deck montado, eu não comprei nada relacionado a esse booster ainda. Então vocês vão estar vendo aqui comigo. E antes da gente iniciar, eu gostaria de deixar um recado aqui para vocês. Vai ter um torneio sendo organizado pelo Clã Duel Academia, um torneio de Duel Lynx. Quem estiver interessado, eu vou estar deixando o link tanto na descrição quanto nos comentários do vídeo. O torneio vai acontecer no dia 7 de abril, no caso amanhã da data desse vídeo. E vai ser às 20 horas e quem estiver interessado, entra lá no grupo do Discord, vai ter mais informações para vocês. Eu vou estar participando desse torneio também, então a gente pode estar jogando conta, de repente, nesse torneio. Então é isso aí. Eu vou pedir para rodar a vinheta e a gente já vai para o nosso unbox, então. Roda a vinheta. Agora você já tem onde comprar as suas cartas de Yu-Gi-Oh! Visite a loja Dimensional Cards. Lá você encontra uma boa variedade de boosters, decks, cartas avulsas e sets. Eles também trabalham com as coleções mais recentes. E tudo isso nos melhores preços. Então na hora de fortalecer o seu deck, conte com a Dimensional Cards. Links na descrição. Ok, então pessoal, estamos aqui na box. E a gente vê aqui o monstro que a gente vai ter que se dedicar para tirar é o Comungo. Ele é a SR do deck. O resto a gente não precisa se preocupar. A gente vai tirar conforme for abrindo, que são todas as cartas de raridade baixa. Tem o campeão do peso Cenoura. Tem os outros Silvan aqui de raridade mais baixa. Então é fácil a gente estar tirando esses. Então a gente só se concentra em tirar o Comungo. E assim que eu tirar 3 eu paro. Vou tentar pegar 3 dele. Eu quero o monstro deck com 3. Então vamos começar aqui. Eu vou abrir bem rapidinho para não enrolar o vídeo. Já vá deixando o seu like para ajudar o canal. Se inscreva se você é novo aqui também. Temos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. Então eu peguei aqui de 500. Vamos abrir aqui rapidão. Não, não. Opa, já veio uma carta que a gente vai usar. Não, não, não. Vou abrir rapidão mesmo. Para não enrolar o vídeo. Aí, já veio um. Caramba, que sorte, velho. Já veio um. Meu primo. Nossa, ele passou muita raiva. Ele foi tirando... Ele foi tirando na... Na penúltimo ou na última que ele conseguiu tirar. Nossa, quando ele ver esse vídeo vai ficar com raiva. Ele jogou praga que eu não ia conseguir tirar esse monstro fácil. De primeira, velho. Nunca mais. Na primeira, as 500 gemas eu consegui tirar. Aí, beleza. Agora é só resetar o pack. Redefinei a caixa. Cara, que sorte. Rapidinho. Vamos ver se agora vai ser rápido também, né? Comprar. Se sair outra super rara no processo, tá bom. As URs são bem meia boca mesmo. Não curti muito não. Só a abelhinha ali que é interessante, mas... Aí já veio o campeão do peço de cenoura. Aos poucos a gente vai tirando as outras raridades. A questão é mesmo a SR que a gente precisa. Que é mais difícil de tirar. Vamos abrindo aqui rapidão. Nada. Aí veio um segundo que eu preciso. Vamos abrindo. Eu quero investir nesse deck. É o deck que eu quero jogar na segunda fase da Copa KC. Nessa primeira fase eu joguei bem pouco, mas eu tô jogando de alien. O deck alien tá tendo um resultado bom. Eu tô usando reiniciar no alien. Eu tava usando a habilidade de laço que une, mas... Se você não vem com a spell, fica complicado pro alien jogar. Então uma mão boa com alien é você ter um alien, uma spell, uma trap, alguma coisa... Opa, vai vir o R, será? Essa daqui é boa. Dá pra usar no deck de Silva. Então eu tô tendo um resultado melhor agora com alien, usando a habilidade de reiniciar. Opa, campeão do Pessoa Cenoura. Tá, não veio a SR que eu queria, mas veio uma SR boa. Essa daqui também é boa, a Eitroneide. Vamos comprar aqui mais 10. A primeira veio rapidinho, velho. Rapidinho mesmo. Com esse tanto de gemo que eu tenho, dificilmente eu não vou conseguir as 3, né? Nada. Ali veio o Sylvan também que dá pra usar, mas eu já tirei Sylvan o suficiente, eu acredito, dos raros ali. Ai, caralho, velho. Vem muito fácil. Caramba. Tô dando sorte. Só redefinir a caixa agora. Nossa, velho. Agora tô feliz. Rapidinho também, ó. Redefinir caixa. Se bobear, vou ter que comprar mais só pra tirar as R do que essa SR aqui. Vai faltar a carta R e a SR vou completar. Beleza. Vamos rapidão. Essa trap ali é bem sacana. Teve um duelo na ranqueada que o cara usou duas dela no monstro. Acabei perdendo porque ela soma ataque e defesa na defesa do monstro. Negócio assim, eu sei que eu levei um dano de 6 mil e alguma coisa em um ataque só. É tensa essa trap ali. Nada agora. Realmente nada, não vem nem a CR. Vamos aqui pra tirar a terceira agora. Se sair agora, foi uma opening bem sortuda da minha parte. Silvan já tem suficiente, eu acho, dos R ali. Só a árvore, que eu não me lembro de ter visto muitas cópias dela vindo. Aí veio uma agora. O R, será? Ou será que é a SR? Pô, podia ser a SR que eu queria, né? Vamos lá, mais 10. Agora eu tô feliz. Ali com 60 eu vou gastar o quê? Mil, seis mil gemas no máximo. Isso eu tenho garantido. Eu juntei essa gema mesmo com o intuito de montar o Silvan. Então, pra mim, agora o que vem é lucro. É, podia vir agora, né? Antes da metade do pack. Esse deck é relativamente barato de você montar. Tem a carta lá que você compra no Mercador. Eu tenho duas dela, eu ainda tenho que comprar a terceira. Mas o deck, meu deck já tá bem encaminhado. Eu vou conseguir jogar a segunda fase da Copa KC. Seria bom se eu conseguisse montar logo pra estar jogando o torneio de amanhã, né? Torneio de sábado. Vai ser bem legal o torneio. As partidas são partidas de single. São um duelo só, você vai jogar. E as partidas da semi e da final vão ser melhor de três. Então é um torneio rápido. Quem tá aí na luta na Copa KC, não se preocupa que o torneio não vai tomar muito tempo, não. A única coisa que você vai ter que ter é o Discord, né? Que vai ser por onde a gente vai se comunicar. Talvez tem gente que não tenha, né? Vamos aqui, mais dez. Agora chegamos na mais da metade do pack. Mas eu já tô no lucro aqui. Só vim a ESR que eu preciso, eu já paro. Nenhuma agora ainda. Full Rose é uma carta boa, só que ela... Nossa, essa carta... Full Rose é... A Trap Full Rose, ela... Calma, velho. Aí, pronto, consegui. Cara, foi muito fácil até. Ficou 30 ainda. Nossa, dei sorte, tá? Conseguimos três aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem três dessa. Essa daqui veio certo. Essa daqui tem quatro. Essa daqui tem quatro. Essa daqui tem suficiente. Tem suficiente. E... Acabou. Essa daqui tem uma. Não veio nenhuma da Retronade. Mas tá de boa. Se consegui montar o deck, eu só preciso agora... Gastei o quê? Quatro mil... Quatro mil e quinhentas gemas. Dei sorte. O que vocês acharam aí dessa opening? Vocês tiveram sorte também quando abriram esse pack? Responda aí nos comentários. Mas então é isso, pessoal. Aguardo vocês no torneio de amanhã. Quem estiver interessado em participar. E... Valeu por ter assistido até aqui. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui! Fui!